Música Nesse momento a gente vai falar baixinho, a gente está aqui com o programa Conexão mostrando como o balé aqui da Secretaria de Assistência Social vem modificando e impactando a vida de crianças que mais precisam como a arte consegue desenvolver as crianças aqui no município de Itapes nesse lindo trabalho proporcionado pelo CRAS com a professora Bárbara e todas as crianças Música Secretaria de Assistência Social Cláudia Rafael hoje nós estamos falando aqui no programa sobre um projeto integrativo que envolve a dança, a parte lúdica e o desenvolvimento da comunicação dessas crianças através da arte, mas que também tem momentos de reflexão momentos de histórias, enfim, momentos para desenvolver e capacitar essas crianças e a gente já percebe um resultado, são crianças que já estão muito mais desinibidas comunicativas, alegres, felizes e eu gostaria que tu falasse primeiramente desse projeto onde a gente está aqui nessa roda conversando com essa criançada Tudo bem, Cláudia? Tudo bem, Voltaire É isso aí Eu sempre penso assim que um CRAS sem criança é um CRAS vazio, é o que a gente não quer Então os nossos projetos estão aí Esse é mais um projeto que começou em fevereiro E onde as crianças estão vindo, como tu disse, aqui se desenvolver Nós temos a parte técnica onde entra a FAB Fazendo todo um trabalho técnico que também é feito A Bárbara que faz todo esse desenvolvimento do corpo, da dança E é isso que a gente quer Na verdade nós temos o acolhimento aqui Onde ela fica lá na frente recebendo essas crianças Onde a gente tem todo um projeto, todo um trabalho Onde nós temos vários serviços E hoje aqui tu está vendo um dos trabalhos que a gente tem Que à tarde também nós temos esse mesmo projeto Aqui na oficina a gente dança muito com a Bárbara E a gente também tem momentos em que a gente para para conversar Momentos em que a gente brinca Só que brincando a gente vai falando de coisas sérias A gente sempre fala muito das questões das regras de convivência Que são bem importantes para que elas tenham um ambiente bem estruturado Saibam respeitar regras de convivência E além disso, como eu já tinha dito A gente vai brincando e vai falando de questões como sentimentos Como a Fernanda disse ali também Sobre o que a gente fez no fim de semana E assim a gente vai ajudando essas crianças A elaborar suas vivências E preparando elas para um futuro Professora, só te atrapalhando um pouquinho Quanto tempo demora para elas atingirem esse nível Que a gente está vendo agora Muito bacana Mas principalmente concentração Foco, disciplina A gente percebe a tua liderança aqui Quanto tempo demora para conseguir trazer elas Porque muitas vezes elas chegam cheias de problemas Com a cabeça cheia E aqui elas conseguem respirar fundo Se concentrar e se entregar Para essa atividade tão bonita Que é o balé que está passando para elas Na verdade, não tem um tempo exato A magia do balé nasce com a menina Então normalmente a menina sempre Desde pequena quer ser bailarina E no interior muitas vezes é difícil Ter essa possibilidade do balé clássico, da dança E o balé clássico é fundamental Porque ele desenvolve a disciplina Ele desenvolve a musicalidade Ele desenvolve a tensão Então é muito gratificante Ver elas fazendo dessa maneira Porque eu sei que o trabalho está sendo bem feito Que elas estão gostando E elas esperam cada vez mais Então eu vejo o amor que eles têm pela dança Que é o mesmo amor que eu tenho Que eu consegui transmitir para elas Então isso que é o gratificante Hoje o programa Conexão Vem mostrar aqui em Tapes Um dos projetos mais bacanas Da administração pública Que é realizado aqui na Secretaria de Assistência Social Que oferece balé clássico E também o melhor da música Para desenvolver os pequenos e as crianças O resultado não poderia ser melhor Quem aqui sonha em ser bailarina? Êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Tchau, tchau